A União dos Dirigentes Municipais de Educação estará realizando um ciclo de seminários nos meses de agosto e setembro em todos os estados brasileiros. Este debate educacional acontecerá num contexto com o país de posse do seu plano nacional de educação e diversos segmentos da sociedade civil se organizando para participar de mais uma Conferência Nacional de Educação que será realizada em novembro no Distrito Federal. Os técnicos, gestores, dirigentes municipais se veem diante de um desafio muito importante, que é o de definir e ou redefinir metas e diretrizes educacionais na perspectiva de garantir pelo menos três questões fundamentais. Garantir que o estudante aprenda, garantir que os sistemas de ensino estejam organizados e articulados e garantir que a educação básica pública esteja plenamente valorizada. A Undime faz parte dessa história e o dirigente municipal do Nordeste precisa participar efetivamente desse debate.